Fala galera, Daiane Fumenta trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo do nosso Fiat 147. No vídeo de hoje, então, a gente vai começar uma funilaria nele e descobrir a real situação aqui do Fiat 147, porque ele tem podre, gente, na carroceria inteira, inteira. Então hoje a gente vai ver, descobrir o grau da dificuldade que tá esse Fiat 157. Então, bora! Brincadeira com a minha cara, eu não esperava isso, nunca. Não. Desse jeito. Tem muita massa. Tem uma massa, não, tem um teto na massa. Tem muita coisa a mais aqui pra não ver. Achamos uma mina, Luca. Ai, foi soldado. Meu Deus do céu. Nunca vi uma solda no teto igual aqui. Nunca vi também. E pra que esse tanto de massa? Olha aqui, tem uns dois centímetros de massa. Nunca vi uma solda no teto igual aqui. E aí, vem aqui pra você ver uma coisa. Surpresinha. Que isso, Luca. Uma entrada de ar. Ela passou uma acima do podre, viu? Não, passou uma acima do buraco. A queria tá tudo trincada. Passa aqui pra nós ver, ó. Vai ter que jogar no mato, meus lindos. O carro tá inteirinho coberto de massa. Não, esse tabu já ia trocar mesmo. O Luquinha tá colocando o carro inteiro, Luca. Tá esculpindo o carro. Desse jeito não vai ficar um 47, vai ficar um 40. Pô, piada ruim. Vai ter que acordar de 150, né, Luca? Achar mais três é tudo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. Gente, eu falei assim pro Chuluquinha. Chuluquinha, pega a câmera lá, por favor, pra eu abrir uma fala. Aí ele vai me vir e fala assim. Uma fala não, tem que abrir uma oração pra esse carro. Olha só o que tá acontecendo. Essa sim é uma verdadeira lasanha. Eu nunca peguei um carro de massa. Isso aqui é um carro de massa. Aí o Chuluquinha falou assim que tem uma trinca aqui. Onde que é, Chuluquinha? Aqui, ó. Na verdade, de todos os lugares que tá assim, ó. Embaixo tem uma trinca. Deixa eu pegar a lixadeira ali pra lixar. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. E meu pai falou assim que quando trinca em cima, é porque embaixo já. A trinca começa embaixo, né. Isso aqui é só um reflexo do quebrado de baixo. E ele tem nas quatro pontas. Ele abre embaixo, né. Tem solda no teto. Muita, mas muita massa. Gente, eu pego carro ruim, mas esse aqui superou. Esse tanto de massa. Olha aqui. Juro pra vocês, tem um dedo de massa aqui. É porque fizeram funilarida e não protegeram a lata com wash primer. Não, mas funilarida que são de massa. Não existe nem. Trincado? Não, mas tá com o seu ruginho. Aqui tá com um trincadinho na ponta. A porta, você falou que tá podre, né. Tá. Tem que ser outra. Tá, aqui embaixo tá podre. Olha só. Aqui também tem um trincado. Aqui também defendeu. Jogaram massa ali dentro. Eu não tô brincando com vocês. Olha a grossura dessa massa. Olha isso. Dá pra medir na trena. Nossa. Nossa. Ah, você me acertou essa lasca, Luca? Não, Luquinho. Não, essa porta aqui já era. Mano, eu já vi isso aqui não, hein. Oi, Eli. Olha o tom de massa. Olha esse buraco aqui. Meu Deus do céu. Juro pra vocês que eu tô muito chocado. Porque o que que acontece? Eu tinha visto ali muitos, muitos podres, é lógico, quando eu busquei. Só que em partes trocáveis, né, digamos assim. O painel traseiro, por exemplo. Eu sei que tá péssimo. Horrível. Só que eu sei que dá pra trocar. Agora, já essa coluna aqui, ó, eu não esperava. Como que eu vou trocar essa coluna? Não tem jeito. A parte do teto. Como que eu vou trocar o teto? Não tem jeito. E esse carro aqui tá com solda nos quatro pontos, né, das extremidades dele. Ou seja, tá tudo quebrado por baixo ali, a parte do sifão que o pai tá me explicando. Porque tem que quebrar embaixo primeiro, pra depois quebrar em cima. Podridão, gente. Varou, tá vendo? Juro pra vocês que eu não esperava. Aqui, ó, como que eu vou trocar isso? No meio do teto, soldado. E a quantidade de massa me assustou. E olha que eu sou lasanheira. Eu já mexi com um carro com muita massa, mas igual esse carro aqui eu nunca vi igual. Agora justifica o valor dele. Tem duas soldas aqui, nem preciso esbastar pra ver, porque tá dando pra ver pelo volume da solda aqui, ó. Olha isso. Também, olha o podre. Batei que afunda. Essa parte aqui também dá pra trocar, né, que já faz parte do paralama. Mas essa parte aqui da churrasqueira, tipo a churrasqueira aqui, já não... A porta de lá tá condenada. Porque a parte aqui da lata, gente, tá pra virar um pó. Vocês não tão entendendo. A quantidade de podre, de massa, ferrugem. Me assustou demais, juro pra vocês. Achei uma trinca ali também na caixa de roda. Não é uma simples trinca. Que varou, sabe? Não sei se tá dando pra ver na câmera, mas eu tô vendo o carro lá de dentro aqui. Essa roda, gente. Olha essa roda. Aqui, ó, onde eu tô relando, já é a câmera de ar do pneu. Não tem roda mais aqui, ó. E eu tava lendo os comentários do último vídeo e vi um comentário lá falando o seguinte. Esses carros aí, normalmente, não estão bons mesmo. Beleza, né? Já me senti de boa. Só olha se o número do chassi tá inteiro. Se tiver, beleza. Se não, cancela. Aí eu fui conferindo, hein? Por que que eu não conferi antes da conta? Olha só. Aqui o Tio Luquinha achou mais ouro. Um baita ouro. E ali ele descobriu outra coisa. Olha isso. A lata tá bem podre. Colocaram o tapeó em cima. Colocaram o tapeó em cima da ferrugem, em cima do podre. Não tem cofre. Olha isso. Aqui também, olha o lugar que tá trincado. Ele vem na suspensão. Aqui tem até solda. Mas é que dividiu, Luquinha, aqui no cantinho. Ó, só tirar a casca. Aqui, ó. Olha o furo. Olha lá. A chave é o tapeó. Vamos lá pra parte que interessa. Você sabe onde fica o chassi, Luquinha? Tem aquela plaquetinha lá que a gente viu aquele dia. Não é aquilo. Fica atrás dela. É de lá. Fica atrás dela. Na frente. Não, não é mesmo. Não, atrás da plaquetinha. Aqui aí, é? É, olha lá, ó. Dá pra ver um oito aqui, ó. Tô vendo um sete. Nossa. Aí, ó. Aqui dá pra ver. Nossa, tá parecendo só os últimos números. Vai, passa de novo. Na câmera não tá pegando. Aí, gente, olha. Dois, oito, sete. Um sete, né? Eu vi um oito, um e um sete. Claro que não tem nada. Tudo foi já. Quando os inscritos falam, filho, podem investigar. E eles sempre estão cobertos de razão. Não tem estrutura. Tá puro massa. E não tem número de chassi. Tem metade. Finalzinho, cara. Esse X-Effects finalzinho, vários nados. E como é que faz? Não tem como recuperar? Eu sei que tem como remarcar, ó. Vou até mandar uma mensagem pro meu despachante. Vamos ver. O que? Xiii, Mário. Oi, Di. Oi, Di. Saiu na mão. Nossa. O carro tá tudo maquiado com o do Caprior. Acabei de mandar uma mensagem pro meu despachante, esperando ele responder. Enquanto isso, o Luquinha achou mais um porro. Tipo, no cofre também, né? Aqui no fundo da bateria. É, no bateria. Aqui uma trinca, ó. Esse carro não tem estrutura nenhuma. Nenhuma, Lucas. Nenhuma. Olha só, ele respondeu. Ô, Daiane, então. Acaba que é caro. Porque é o seguinte, ó. Você vai ter que fazer, no caso, no ato da transferência, vamos supor. Vocês vão ter que fazer a remarcação, né? Porque o Chassi só isso aí não vai ser. A última que eu fiz, não sei se eu te falei nesse áudio de cima. Então, loucura aqui, tô tirando o PVA. Então, o áudio de cima eu não ouvi de novo. O cara, ele cobra 800 reais pra vir Santana, certo? Então, no mínimo, 800 reais. Mais a transferência. Entendeu? Tá bom? Mas isso aí é remarcação, sim. E outra, ele já é placa de Santana? Porque eu digo placa, porque a remarcação tem que ser feita na origem do carro. Se você falar pra mim, se eu trouxe ele, igual o exemplo, o Fusca do Nélio lá, FBH. Essa remarcação tem que vir de lá ainda, entendeu? Meu despachante acabou de confirmar pra mim que é remarcação mesmo. Aí eu fiz as contas aqui, ó. A remarcação, 800 reais. Mais 50 reais de taxa pro pessoal vir aqui, só porque é no sítio. E mais a transferência, que é 350. Isso porque eu não vou precisar pra pagar a placa Mercosul, porque tá de Santana, da Vargem Mesca, que é a minha cidade. Então, ao todo, deu 1.200. E eu paguei 1.500 no carro. Compensa, gente, pagar 1.200 pra deixar ele legal e depois ainda vim de solda nele inteiro, funilaria nele inteiro, tapeçaria nele inteiro. Nunca, coita, só vou nesse carro é motor, porque nem roda tem mais. Juro pra vocês que eu não esperava isso. Eu sabia que tinha umas partes ruins mesmo, mas não desse jeito, não chassi. Estive mostrando o carro aqui pro meu pai e ele me deu uma ideia. E eu acho que eu vou fazer isso. Infelizmente, eu vou dar baixa nesse carro aqui e vou procurar um melhor pra gente reformar, sabe? Que tenha estrutura. Vou dar baixa nesse carro aqui, aproveitar o motor dele e o câmbio, que tão bom. E isso estão bons, né? A gente testou no último vídeo. E meu pai sabe de uma Fiorino. Tá vendendo ali por 3.000 reais. Só que ela não tem motor. Então, eu acho que eu vou comprar essa Fiorino e usar o motor do FIG 147 pra eu não perder tudo. Gente, projuízo tá sendo enorme. Sério mesmo. Eu acho que eu vou fazer isso. Encaminhar a baixa dele e buscar essa Fiorino lá pra gente usar o motor. Na Fiorino, que não tem motor. Por 3.000 reais. Será que deve estar bom também? Ah, não. Se tiver assim, eu desisto de comprar carro, velho. Esse fitinho aqui, ele é muito bonitinho. Eu não acredito que ele tá condenado. Vou ficar remoendo muito. Não, gente. Senão, ai chora. Acabei de encaminhar a baixa, então. Meu que espaço já tá tomando conta. E já vou lá buscar essa Fiorino também. Vou deixar nada parado. Bora lá. E já vou lá buscar essa Fiorino. Uma vez ainda vai buscar a carro esse calor. Então, não tem um dia de sombra. Aí, eu baixa a prancha do Kim. A Dayan tá reclamando o reboque. O tanto que já ajuda. Sempre tô usando. Tá falando. Ah, isso é bobagem gastar 10 mil reais com isso. Mais 10 mil a gasto com um carro, velho. Né? Mais um negócio pra puxar os carros. Não quer gastar, não. Vamos usar isso aqui? Vamos lá. Que ajuda. Esse trem que não tem que arrumar, cara. Olha aí. Ele tá dando, não. Ah, não. Tá difícil. Tá sem o eixo. O eixo de tração tá sem. Tá sem tudo. Porque tá sem câmbio. Então, a roda tá boba. Tá sem estabilizador. Tá louco. Tá colocando rebloque. Amanhã, mê. Só tá com o terminal da direção. Não, mê. A de lá não tá virando. Então... Uma virou muito, a outra virou nada. A gente tá meia hora tentando colocar ela aqui. Vocês veem que bacana essa gambi aqui. Essa. Deu uma desplacadinha aqui. Passaram um spray verde. Pra mim, eu tinha um já. É, mas é um verde um pouco diferente. Aí passa tinta de parede, basdá. Pô, Breno, quando começa a olhar, aí acha, né? A gente jogou todos os homens aqui pra colocar o meu boi. Ai, colocou. Meio torta, mas foi. Gente, não vai ter condição de levar ela assim, não, mê. Vai levar ela assim, hein? Jesus amado, pô. Ai, tira, vai colocar de novo. Sobrou pro Luc. Eu já vou levar esse fusco também. A gente tá aí de enfeite desde que eu era criancinha. Agora vai. Aê. Confortável aí? Foguinho? É? Calor, não. Calor? Uh. É isso aí. Amarrada no lugar. Vambora. Aê, tio Luquinho, o Henrique foi lá buscar uma coca pra nós. Cara, um caminhoneiro ali tá vindo aqui. Será que é seguro? Ai, meu Deus. E aí? Qual que é seu nome? Plínio. Você é de onde, Plínio? Matheus WM. Você assiste qual de nós? Tudo bem? Comecei por você. É? Depois foi o Ferrusco. Ferrusco do Henrique. E o tio Luquinho? Dá um salve aí, hein? Vou postar você lá. Vou postar. Bom demais? Bom. Toda vez que eu vou buscar um carro, velho, eu pego uma coca. Dá sorte que eu parei de beber reprindo. E eu perdi meu líder aí agora. Eu reconheço por causa da carretinha, cara. É mesmo? E aí eu passando, eu falei assim, é eles, velho. Eu vou parar. Você conheceu pela carretinha. Pela carretinha. Eu falei, é eles, eu vou parar. O que você achou do novo carro? O que você achou? Mais um problema aí. Tá pior do que o Fit1? Não sei. Fit1, não. O 147? Nem te conto o que aconteceu. É. 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 É bom, né, cara? É bom demais, eu falo pra eles. Vocês não gostam muito não. Eu não vou os carros dela, pelo amor de Deus. E aí, o que vocês acharam aí da compra da vez? Tá bem melhor que o Fit1, 147, gente, Luquinha. Tá bem melhor. Eu tinha falado pra vocês que a gente tinha visto uma fiorina por 3 mil, mas meu pai chorou lá no rolo e conseguiu por 2,750. O documento tá em dia, só não sei por onde ano eu recebo dela, mas não deve tá muito difícil de achar, não. Na cor verde, ela é ano 89. Se eu não me engano, começou a fabricar a fiorina em 77. Então, é um ano bom, né? Mediano. Fiat, né? Fiat não tem erro, eu gosto muito de Fiat. O que que tá pior pra você, Luquinha? Aqueles acabamentinho ali, lateral, ali ó, que fizeram, né? Acabamento novo. Esse, né? É. Aqui já tá com uma trinca, um pouquinho de massa lascada, mas em vista do Ciaq 37, não é nada. Tá com um pouquinho de podre também na sua área, né? A gente hoje não tenta mostrar a cara, pessoal. Tem uns pequenos furos aí. Tem um furinho aqui atrás. Tá terrível. Ah, razoável. Tem um furo aqui, é, não tá mais de boa que o Fit1, né? Aqui, ó, tem uns furinhos aqui na caixar, a porta não tá abrindo muito bem, na verdade. Ó, só que eu falei. Não, não vale. Só por dentro, né? É, só por dentro. Esse paralama aqui mesmo pra mim tá condenado, né? Ele deu uma estragadinha no roubo. Bastante ferrugem. Pneu não tem pneu. Olha isso pra você ver. E já sabe aonde encontrar, né? E qual cupom usar também. Vou deixar pro goi na tela. Nossa, aceita a Fórmula 1. O pneu tá no arame, o para-choco também tá no arame. E como eu falei pra vocês, sem motor e câmbio. Na verdade, tem um motorzinho aqui, só que eu acho que não tá funcionando. Então, a gente tem ali o motor e câmbio. Dando baixo, colocando aqui, vai ficar toque. Vamos ver a interna dele. Ó, os banquinhos rasgadinhos. Carpete estranho. O pneu não tá muito ruim, não, né? Tá mais sujo, né? É, tá tão ruim, sim. E o forro de teto tá legal. Olha lá, gente. Comprar carro, assim, pra montar a peça. É terrível, né? E aqui na caçamba tem mais ainda. E o nome desse verde, hein? Como é que será, gente? Comenta aí. Olha esse recurso técnico também pra segurar a tampa. O cordinho tá bom, tá melhor que a tampa. Se não é comprar outra tampa, louca, não é guarda a cordinho pra nós. Vamos lá ver a tampa de lá? Não, pra você ver. Não tá tão ruim, né? Só não tá bom. E aí, tu acha que foi um bom rolo? Tô melhor com o fit em cima do que aconteceu. Pra não perder tudo, né? Tivemos que fazer isso. É, do mesmo jeito que ele veio, ele tá indo embora. Agora é só esperar o papel do veredito. Que começa, então, essa nova saga mais que inesperada. Tchau. 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 Que reviravolta foi essa? Eu sei que não é o que vocês esperavam, nem eu. Vocês comentaram bastante aí no último vídeo. Quanto vocês gostaram de eu ter trago um 4x7 pro canal. Mas eu escolhi um carro muito, muito, muito ruim. Não tem estrutura nenhuma. Então, eu ia colocar muito dinheiro nele. E não ia ser compensatório, porque não tem estrutura. Como que eu ia vender um carro desse sem estrutura nenhuma, sem segurança nenhuma? Então, seria uma sacanagem. E essa foi a melhor solução que eu encontrei aí. Porque essa Fiorino ali tava à venda já tem um tempo. E como o 4x7 praticamente tá com PT. Aí a gente pensou rápido em comprar essa Fiorino. E usar a única coisa boa que tinha no 4x7, que é o motor. Então, o 4x7 vai ser meio que um doador aqui pra Fiorino. Eu tenho certeza que vai ficar bom. Mas, mesmo assim, eu sei que vocês não gostaram do final aí do Fiorino 147. Porque ele reformado ia ficar lindo demais. Se tivesse estrutura, né? Claro. E vocês têm toda a razão de não gostar desse final do Fiorino 147. Porque o carro é bonitinho demais. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar achar outro que tenha, pelo menos, estrutura. Porque se trocar a peça não é um problema. A gente troca agora quando não tem estrutura. Aí ferrou tudo. Né, não, Aquiliken? Já foi recuperado a estrutura dele. Mas eu não sentava trincando tudo nu. É. Então, é isso. Eu tenho certeza que eu vou achar um outro que fique 147 aí com boas condições. Ainda mais com o pai roleiro que eu tenho. Então, vai aparecer logo. E é isso, gente. Então, bora deixar essa Fiorino aqui funcionando. Que bonitona, hein? Porque vai valer a pena por R$2,750. Marato. Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí